O nome da história é a Bela das Flores. Era uma vez uma linda princesa que se chamava Bela. Ela morava em um castelo encantado e amava colher flores cor de rosas. Diariamente ela fazia isso aí pela manhã. Colhia essas flores e saia pelo jardim pegando flores e cheirando. Próximo ao palácio morava uma fera que sempre ficava olhando Bela durante a colheita. Olha aqui a Bela e aqui a fera, olha. Certo dia, enquanto Bela colhia as flores, uma bruxa malvada tentou enganar, oferecendo uma linda e apetitosa maçã de presente. Ei, mocinha, você quer esta maçã? Bela que gostava muito de maçã, aceitou. Eu quero sim, eu amo maçã. Ao ver o que aconteceu, a fera que já conhecia as maldades da bruxa entrou no jardim, pegou a maçã e jogou no chão. Não coma essa maçã, Bela! Nesse momento, a bruxa ficou muito nervosa. E tentou rapitar a Bela, mas a fera lutou com ela e defendeu a princesa. Bela ficou muito agradecida e passou a deixar que a fera entrasse todos os dias para colher as flores junto com ela. Olha. Ela jogou a maçã no chão, olha. A fera jogou a maçã no chão. Ao passar muito tempo, a amizade deles foi se transformando em amor. E eles se casaram e tiveram uma linda filhinha com o nome de Belinha. Quando a bruxa descobriu que eles estavam vivendo felizes no castelo, tramou um plano para capturar a filhinha do casal. Eu vou pegar aquela menina e vou levar! Ela se fantasiou de vovozinha e conseguiu entrar na casa e pegar a menininha. A princesa e a fera ficaram muito triste e ficaram desesperados. Saíram correndo à procura da bruxa. Eles as encontraram na floresta. Logo, a fera se transformou em um grande monstro e assustou a bruxa. E aí saiu correndo essa bruxa e nunca mais voltou. Assim, a princesa e sua família passou a colher flores todos os dias. E felizes para sempre eles ficaram. Olha lá, que gracinha, a família da Bela, a fera e a Belinha. Eles viveram felizes para sempre. Olha aqui quem escreveu essa história. Essa aqui, a Isabela França Guedes. Alguém lembra o nome da história? Sim! Qual que é o nome da história? A bruxa, a bruxa, a bruxa, a bruxa. A Bela e a Flores. A Bela o quê? A Bela das Flores. Olha, a gente tem que prestar atenção, hein? E quem escreveu essa história? Isabela, a Isabela que escreveu essa história. Olha, é uma criança de sete anos que escreveu essa historinha. É uma criança de sete anos. Quando eu puder, eu vou trazer ela aqui, tá bom, gente? Quem gostou da história? Então, vamos bater palmas. Com um dedinho, com dois dedinhos, com três dedinhos, com quatro dedinhos, com cinco dedinhos. Ei, que lindo! E aí, que lindo! E aí, que lindo! E aí, que lindo! As crianças da turma 4 anos A, da professora Patrícia e da professora Gisele, estão fazendo desenho livre da história que foi trabalhada do João Pé de Feijão. E aí, que lindo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto